Bem, deputado Rogério Correia, presidente e deputado Afonso Mota, todos e todas que nos assistem no plenário virtual e pela TV Câmara, bom dia. Me sinto honrado pelo convite para participar desse encontro e espero contribuir, talvez não com tantas respostas, mas com algumas perguntas importantes, que eu acho que têm que ser feitas antes de seguirmos adiante com uma reforma que tem um impacto ou pode ter um impacto tão grande na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Participar dessa discussão, deputado, me lembra, me dá um sentimento de déjà vu em relação à minha participação na discussão da reforma da Previdência. Eu lembro que na discussão da reforma da Previdência, os pontos que eram trazidos como pontos de melhoria, pontos de incômodo, eram pontos, até certo ponto, quase consensuais na sociedade. E o meu questionamento, a minha provocação, era de que a reforma proposta não necessariamente endereçava e atendia esses pontos, que eram os pontos que desejavam se melhorar. E eu vejo isso acontecendo nesta reforma administrativa proposta à PEC 32. Eu acho que é consensual que com as novas tecnologias a gente deveria ter um Estado mais moderno, que a gente deveria digitalizar a maior parte dos processos e documentos para facilitar o acesso e a democratização de todos esses serviços. Eu acho que é consensual também que ninguém deseja ter servidores e servidoras públicas que ganhem muito e ofereçam pouco. Eu acho que é consensual também que deveria existir algum tipo de avaliação para que os bons servidores pudessem ser premiados e que os maus servidores pudessem sofrer algum tipo de punição. Então, eu começo dizendo que esses argumentos, que muitas vezes são argumentos vinculados àqueles que defendem esta reforma, e aqueles que se colocam contrários a essa reforma parecem em algum momento ser a favor de servidores que trabalham pouco e ganham muito ou que conseguem uma progressão de carreira sem merecer ou que, enfim, são burocratas na concepção pejorativa da palavra, ou seja, pessoas que, modernos carimbadores de documentos, ninguém quer isso, nem aqueles que são contra essa reforma. A pergunta correta é, esta reforma endereça adequadamente esses problemas? Passando esta reforma, nós conseguiremos solucionar esses problemas e ter um Estado mais moderno, ter um Estado que serve mais a população, principalmente a população que hoje recebe serviços de péssima qualidade, a população desprovida de serviços, de qualquer serviço em alguns lugares do país que eu cheguei a visitar e morar com essas pessoas? Eu acredito que não, deputado. Eu acredito que não, porque, resumindo, essa reforma me parece ser uma licença para demitir o servidor e servidora públicos, colocar como aquele que decide quem será demitido ou não lideranças nos cargos de lideranças que não necessariamente compreendem o serviço público ou tem experiência no serviço público e diminuir o Estado atendendo a uma demanda do lugar onde eu passei mais de 20 anos da minha vida, desse sistema financeiro que tem essa sanha fiscalista, essa necessidade de ter garantido que todos os compromissos que o Estado assumiu com ele serão honrados. Então, isso para mim é essa reforma, uma licença para demitir e demitir não tendo aqueles que demitem como sendo pessoas experimentadas no Estado, porque se abre a possibilidade de pessoas que não entendem nada das carreiras ou não entendem nada, enfim, do aparato público, do aparato estatal, que possam exercer essas funções. E não me parece à toa também, eu acho que é o tema de hoje, falar de saúde e educação, que estejam sendo discutidos esses vouchers para a educação e para a saúde. Porque eu, se tivesse que fazer uma aposta, eu diria que os profissionais da saúde e da educação, apesar de serem os que somam o maior número nos servidores públicos, hoje em dia você tem médicos, professores e outros profissionais ligados à educação e saúde, sendo a maior parte do pessoal que compõe, por exemplo, o serviço público federal. Quem disse que essas pessoas vão estar enquadradas nas carreiras típicas de Estado? Ninguém sabe. Aliás, muitas coisas não se sabem nessa reforma. E essa é uma das minhas maiores críticas. Ah, vamos fazer uma avaliação de desempenho. Qual vão ser os critérios? Essa possibilidade existe desde 1998, na reforma do Bresser. E até hoje não se definiram esses critérios. E qual o meu medo? Que os critérios sejam definidos por pessoas que têm a lógica da iniciativa privada. E me permita dizer, deputado, a lógica da iniciativa privada é completamente diferente da lógica da iniciativa do poder público. Eu estive 20 anos na iniciativa privada, estou ainda na iniciativa privada. E na iniciativa privada só existe um objetivo, que é lucrar. E para lucrar existe um vencedor e os outros são todos perdedores. No poder público, você deve zelar para que todos possam ser ganhadores. E o problema é que as pessoas que propõem essa proposta, essa reforma PEC 32, são pessoas vindas da iniciativa privada e que pensam este desempenho com essa lógica gerencial da receita e do custo. E veja qual o grande perigo. O grande perigo é que nesta lógica, para atender esses interesses fiscalistas e dando o poder a pessoas que vêm da iniciativa privada de demitir e extinguir cargos, autarquias, etc., isso é dado ao presidente da república na reforma, você diminua esses serviços prestados à população, os serviços de educação e saúde, imediatamente depois surge com esses vouchers e você vai criar dois tipos de cidadãos. Você vai criar um cidadão que tem que se servir de R$ 100, R$ 200, R$ 300 de vouchers de educação e de saúde para poder ser atendido em fast foods de educação e saúde, ou seja, ter ali um médico ou um professor que aceitem trabalhar para essas pessoas que pagam pouco e os bons profissionais de saúde estarem me atendendo, atendendo o senhor, atendendo as deputadas presentes, as pessoas que estão aqui que podem usar destes serviços, que são serviços mais caros. Hoje, uma pessoa que não tem condições financeiras de pagar um plano de saúde, ela pode ser atendida por um ótimo médico ou uma ótima médica. Ele pode ter um ótimo professor ou uma ótima professora. E aí o meu segundo questionamento em relação a essa reforma. Se esta reforma visa tanto melhorar o serviço público, em qual artigo da reforma está essa preocupação com a valorização dos bons servidores públicos atuais, que acredito eu sejam a maioria, onde nessa reforma os professores da rede municipal do Nordeste, que ganham R$ 2, R$ 3 mil, eles estão sendo beneficiados? Onde nesta reforma existe uma preocupação para o treinamento está em uma linha, de um parágrafo, de um artigo, a preocupação com o treinamento? Onde está essa preocupação em qualificar o servidor público? Pelo contrário, eliminam-se as escolas de governo que cumprem um papel tão importante de treinamento? Não existe a preocupação com o treinamento, com a qualificação dos servidores públicos? A questão da obsolência tão utilizada, porque existem até hoje datilógrafos. Na reforma de 1998 está contemplada também essa possibilidade, as pessoas que passaram por concurso, não são quaisquer pessoas, e que hoje ocupam cargos que estão obsoletos, elas devem ser treinadas, receber proporcionalmente enquanto são treinadas, e ser aproveitadas em outras funções. Todas essas possibilidades já existem. de adequar as pessoas que estão obsoletas, treinar essas pessoas, de avaliarem desempenho, nada disso precisaria de uma mudança no texto constitucional. É por isso que eu chamo a atenção. O objetivo dessa reforma não é qualificar o servidor público. O objetivo dessa reforma não é servir melhor a população mais pobre. O objetivo dessa reforma é diminuir o serviço público. E digo mais, repito, eu faço uma aposta pessoal que o objetivo é diminuir especificamente essas duas áreas de educação e saúde e jogar essas áreas para a iniciativa privada, fazendo com que essas pessoas mais pobres não tenham mais acesso aos bons médicos e bons professores, tenham acesso aos médicos que servirão esses vouchers, que a gente sabe. Meus amigos mais capacitados na escola se formaram nas melhores universidades e foram fazer o serviço público. Aliás, outra falácia propagada, dizendo que as pessoas querem fazer concurso para você ver como o servidor público, a pessoa não sabe direito o que quer fazer. Eu entrei no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Eu também não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade. Ninguém que entra, começa um serviço, sabe direito o que quer fazer, mas quando a pessoa escolhe o serviço público, ela escolhe o serviço onde ela vai poder ter treinamento, progressão de carreira e sim atender, e sim servir. Outro problema para mim, outra falácia. Ah, mas o serviço público tem condições melhores, mais benéficas, privilegiadas em relação ao setor privado. Desde quando o nosso setor privado é uma referência? É um benchmark? A gente quer que todo mundo trabalhe como os entregadores? A gente quer que todo mundo trabalhe como as pessoas que trabalham no Uber? Ou as pessoas que, enfim, cada vez têm menos direitos? É essa a nossa referência? Eu lhe dou um exemplo. A pessoa mais competente que trabalhou comigo no mercado financeiro, a pessoa mais inteligente, teve um problema de saúde por causa do estresse do mercado financeiro, depois de uns cinco anos no mercado financeiro. E ele perdeu parte da visão, perdeu parte da visão temporariamente, e quase morreu por causa de uma doença que teve pela baixa de imunidade. Ele se preparou para um concurso e passou para a CVM. E está até hoje na CVM, é um dos melhores profissionais da CVM. E por que ele foi para a CVM? Para poder gozar de 30 dias de férias, para poder entrar no horário que é o horário adequado e sair no horário adequado, para poder ter todos os seus direitos garantidos. Ele é um excelente profissional, mas foi por conta disso que é a lei, mas hoje é tido como privilégio. É claro que ninguém quer que as pessoas ganhem três, quatro meses de férias remuneradas sem ser, enfim, pessoas qualificadas ou que nos prestam serviços de qualidade. Eu volto com o assunto inicial. Os argumentos são consensuais, mas esta reforma não é feita para atender esses argumentos. Essa reforma é uma reforma feita para cortar o Estado, entregar essa demanda de serviços, porque a demanda não muda, as pessoas seguem doentes, seguem precisando ter educação, seguem precisando aprender, seguem precisando ter um advogado, seguem precisando ter tudo isso que o serviço público hoje oferece a elas, só que isso vai ser shiftado, isso vai ser transladado, isso vai ser mudado para a iniciativa privada, que é essa que já tem uma solução pronta, essa é a solução dos valsos e outras soluções. Deputado, eu não vou me estender nos cinco minutos. Presidente, eu passei os últimos três anos da minha vida, o último não por conta da pandemia, visitando os lugares mais pobres desse país, dormindo com essas pessoas, morando com essas pessoas, pessoas que comem resto de comidas, que são ameaçadas pelas milícias de fazendeiros, pelas milícias das oligarquias políticas desses municípios, e dormem uma, duas horas por noite com medo de serem mortas, pessoas que não têm o mínimo de atendimento básico. Nossa preocupação deveria ser qualificar pessoas para atendê-las e não estimular empresas para lucrar em cima delas. Nós temos um serviço público que, ao longo dos últimos 20 anos, aumentou o número de pessoas com ensino superior em mais de duas vezes. O número de servidores públicos que é treinado, que fala mais de uma língua, que tem experiências e mais de uma área, que são formados nas melhores universidades. e a gente está querendo destruir isso para substituir pela iniciativa privada com redes de fast food, de educação, de saúde e dos outros serviços. Esta reforma não atende, não atende minimamente aos argumentos que são utilizados por aqueles que se dizem a favor da reforma. E, por fim, se for essa reforma a passar, não podemos deixar avaliação de desempenho, não podemos deixar carreiras típicas de Estado e outros itens abertos para serem definidos depois, porque são itens que fazem toda a diferença entre uma reforma que pode destruir o Estado brasileiro ou preservar minimamente a estrutura existente e que, sim, atende a milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que nos são invisíveis, mas que só tem isso para poder ter o mínimo de segurança na sua vida já tão difícil. Obrigado, deputado. Obrigado, Eduardo. Nós que agradecemos a sua palestra, muito boa, muito bem colocada.